O melhor trade do dia 28 do 2, quarta-feira. E aí, rapaziada, beleza? Como vocês estão aí? Bora para mais um vídeo aí. Olha só, estou fazendo essa sequência de vídeos até domingão, né? É um vídeo diferente, não estou editando, mas é bem resumido. Já fiz a análise aqui, já sei os placares que eu vou falar para vocês. E qual que é a ideia aqui? É fazer um estudo baseado na análise pré, baseado na inteligência artificial, que é o 6-Core, tentar encontrar o placar que vai acontecer ali, fazer a aposta, que eu estou fazendo, igual eu fiz no jogo anterior aí, no jogo do Parma, que eu não sei o que aconteceu, porque eu estou gravando antes do resultado, né? Vocês já devem saber. Mas vamos seguir aqui, no jogo do Liverpool e Southampton, esse é o jogo que eu acredito que vai ser o mais fácil para a gente fazer a aposta aqui. E por quê? De uma forma bem resumida, tá? Eu não quero deixar esses vídeos grandes, porque eu não estou editando, então já está mastigado para vocês aqui. Bora lá então, ó. O que o 6-Core diz para mim aqui? Ele diz que os placares que podem acontecer nesse jogo é goleada do mandante, 3x0, 2x0, 3x1, 2x1, 1x0, 1x1 e 3x2. Eu acho que é a primeira vez que eu vejo esses placares aqui, que eu vou pegar 100% deles, porque eu acredito que vai acontecer exatamente um desses placares aqui, né? E o que que acontece? Aqui em cima ele mostra para mim, olha só, pega a ideia. Qual que é a ideia desses vídeos aqui que eu faço para vocês? É pegar um jogo e fazer uma análise bem profunda nele aqui. E aí, através dessa análise desse único jogo no dia, você poder pegar essa ideia, né? Não copiar e colar, mas pegar a ideia e tentar transferir para um outro jogo que tem um padrão pré-igual. Aí você vê meio que se encaixa e aí você vê depois, mano, está dando resultado nisso com esses jogos. Então, talvez nesses outros jogos aqui, que está com essa análise pré, talvez com esses jogos possa dar resultado também. Então, por isso que eu estou fazendo essa sequência de vídeos aqui. Beleza, peguei esses placares aqui, já sei que eu tenho que trabalhar com eles aqui na Betfair. Só antes, olha só que louco, olha que louco isso. Você não tem que se meter em jogo under quando a odd aqui está especificando como over, quando ambas marcam aqui, a odd está especificando para sim, e quando a inteligência artificial está dizendo que é um jogo para muitos gols. Por quê? Senão você vai estar indo contra a tendência. E é muito difícil você ganhar dinheiro contra a tendência. Você vai estar contra a odd, contra a probabilidade do mercado, né? Nesse caso, você vai estar contra a inteligência artificial, que tem uma base de dados e que está dizendo que a probabilidade desses times, desses resultados acontecerem, é grande. Então, eu já sei qual lado que eu tenho que trabalhar aqui. Eu não tenho que trabalhar no lado do under. Eu tenho que trabalhar no lado do over. Só de ver Liverpool, você já tem que entender que é over, né? Porque, cara, olha só o tanto de gols que esse time vem fazendo. Nos últimos jogos, 4x1, 4x1, 3, né? Com o S7, esse último aqui com o Chelsea. 3, aí ele tomou 3 aqui. 4, 5, 1, 4. Então, é over. Esse time é over. O Southampton é outro maluco também. É outro maluco que gosta de fazer gols, ó. Cadê? 5, 3, 2, 3, 4, 2, 2. Então, é o jogo para over. Se acontecer um 0x0, um 0x1, se o Southampton vencer, é o head, mano. É o seu risco. Só que você tem que sempre estar a favor da probabilidade. Então, eu vou fazer a aposta aqui. E vamos lá. Olha só. Quando eles se enfrentam, também, ó. 4x4, 3, 2, 4, 1. Sempre bastante gols. Beleza? Vou fazer a aposta agora aqui. Colocando os placares lá. Que eu já até decorei, né? Porque são os placares que eu gosto de trabalhar. 1x0, 1x1. Beleza? Aí, qual que eu vou depois? 2x0, 2x1. 3x0, 3x1, 3x2 e goleada. No jogo do Parma, eu não coloquei o goleada e coloquei o 0x0, porque eu acreditei que era um jogo under. Eu não sei se eu acertei. Espero que sim. Beleza? Então, aqui são 7 placares. 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8 placares. Então, clico em apostado. Coloco mais take de simulação. Eu vou ganhar 39% fazendo essa operação. Só que, eu ainda, eu tô querendo acrescentar mais um placar. Porque eu não tô tão, tão, fazendo esse trade aqui tão tranquilamente com o Southampton. Por quê? Olha só. Olha só o Southampton na Championship, né? Ele tá na Championship. Ele é o terceiro, mano. Esse time aqui, ele tá louco pra subir pra Premier. E ele costuma fazer gols. Né? Então, talvez ele dê um pouquinho de trabalho pro Liverpool. E o que que eu pensei? Além desses placares aqui, que eu vou tá ganhando quase 40%, eu quero adicionar esse 2x2 aqui. Porque ele não vai me custar muito, porque a odd tá alta. Né? A odd tá 15,5. Então, vamos ver a porcentagem de quanto vai cair. De 39, né? Quase 40%. Vai cair para 27%. 28 ali. Só que eu acredito ainda que vale a pena colocar esse 2x2, mano. Por quê? Porque vai que esse Southampton marque 1x0. Aí eu penso automático ali, né? Que o Liverpool vai virar. 1x1, 2x1. E lá no finalzinho do jogo, os caras vão lá e empatam. 2x2. Pode ser que não aconteça nada disso. Mas como tá alta aqui ainda, tá quase dando 30%. Eu vou pegar esse 2x2 aqui. Muito baseado nesse monte de gols que esse time costuma fazer. Né? E quando ele se enfrenta, também são bastante gols. O último jogo foi 4x4. Olha isso, mano. 4x4. Só que o Liverpool tá jogando fora de casa. Né? O Liverpool jogando em casa foi 3x1. Depois 4x0. Depois 2x0. Mas como não tá me custando muito, né? Eu vou deixar esse 2x2 aqui. Sabe? É um fininho meu aqui. Sei lá, mano. Vai que dá um 2x2 aqui. E dê green pra gente também. Sabe uma coisa que eu acabei esquecendo? Vou até preencher aqui. Né? Eu vou pausar aqui pra não ficar um vídeo demorado. Mas eu acabei esquecendo de preencher pra gente saber se aí vem mais ou não. Né? Eu comecei a gravar o vídeo aqui com tanta confiança no jogo aqui no Liverpool. Eu não coloquei, mano. Então, vou pausar aqui. Vou copiar essas odds, né? Do 1x0. Vou colocar aqui. A gente vê se é EV mais ou não. Pera aí. Olha só. Pronto. Coloquei aqui. E ele tá me dando um EV mais de 16%. Isso quer dizer o quê? Que se eu continuar fazendo essa mesma estratégia nesses jogos aqui a longo prazo, é positivo. É lucrativo. Eu não vou perder dinheiro. Tá bem alto. Se isso aqui estivesse no negativo, eu não era nem pra eu estar fazendo. Beleza? De curiosidade, deixa eu tirar o 2x2 aqui. Deixa só pra ver como que vai ser. Ó, aumentou ainda 21%. Ah, deixa ele aqui. Deixa ele quietinho aqui. Então, beleza. Vou fazer a entrada agora aqui com 40 dólar. Né? Que eu tô sempre utilizando essa stake. Por que que eu tô utilizando 40? Porque é 10% da minha stake, né? Se você estiver fazendo essa estratégia, utiliza 10%. Eu não sei se eu sou bom nisso. Né? Eu sei que eu sou bom em fazer análise pré. Né? Agora eu não sei se eu consigo juntar. É por isso que eu tô fazendo essa sequência de vídeos. De entender qual o melhor jogo. Pra gente ganhar dinheiro com esses jogos. Né? Eu tô tentando pegar a ideia aqui, a lógica dos placares baseados na análise pré e no 6-core. Então, eu acredito que seja positivo, né? Que seja lucrativo se eu continuar fazendo isso. Mas, eu não vou com a minha stake cheia, né? Eu vou com 10%. Por isso, eu te indico aí com 10%. Gestão de banca sempre, rapaziada. Tomar um red aqui seguido, vocês desistem. Beleza? Então, vamos lá. Vou clicar aqui. 40 dólar. E aí, eu vou ganhar aqui 11 dólar, quase 50 reais. É. Então, agora eu vou vir aqui, clicar em... Quer dizer, antes de fazer a aposta, eu sempre gosto de confirmar. Vocês também tem que fazer isso. 1x0, 1x1. 2x0, 2x1, 2x2. 3x0, 3x1, 3x2 e goleada. Beleza. Então, eu tenho até um bônus aqui. Deixa eu até utilizar esse bônus aqui. Ainda cai um pouquinho meu red aqui, ó. Se eu tomar, percorro. Estou com um bônus de 2 dólar. Fazer a aposta. Vamos ver se vai corresponder tudo aqui. Faltou 2x1. Mas eu acho que foi, né? Não. Faltou. Está 9.6 e aqui ele está 9.4. Vou clicar em manter, porque está longe ainda, né? Clicar em manter. Para começar o jogo, ele pegar... Ele não cancelar a minha aposta. Porque acho que até lá vai ser correspondido. E aí tem algumas informações aí para vocês. Além do que eu faço de análise pré aqui, tem essa informação aqui, ó. Eu tinha até esquecido do último vídeo. Tem essa previsão que eu gosto de dar uma olhada. E a previsão da Academia das Apostas é que o Liverpool possa vencer. Eu já fiz um estudo desse site aqui da Academia das Apostas e seria lucrativo só utilizando essa sugestão aqui. Vou deixar um card aqui para vocês darem uma olhada lá. Eu testei um ano, mano. Um ano só de sugestão dos caras e daria lucro. Então, isso aqui também é bem relevante estar olhando aqui. E aí, antes de finalizar esse vídeo, eu só queria te pedir uma coisa. Deixa o like se você está curtindo esse tipo de vídeo. Ou faz um comentário, se inscreve aí. Para eu saber de alguma forma que está sendo bom aí para você. Está sendo... Está agregando valor aí ao seu conhecimento. Porque aí eu vou continuando fazendo esses vídeos. Se eu ver que a galera não está curtindo muito, eu tenho que parar, né? Aí eu paro no domingão e continuo fazendo os outros vídeos. Beleza? Que não adianta nada fazer só vídeo do que eu gosto aqui e ter 20, 30 pessoas me assistindo. Beleza, rapaziada? Então é isso. Mais um vídeo aí para vocês. Quarta-feira. Quartou. Esse jogo aqui vai acontecer às 17 horas. Vou ficar aguardando aqui esse 2x1. Outra coisa. Olha só. Já estava esquecendo também. Fazer vídeo sem edição é muito difícil, mano. Eu preciso até anotar aqui. Olha, isso aqui é importantíssimo. O último vídeo eu cheguei até a editar porque eu tinha esquecido e já estava esquecendo aqui também. O Liverpool precisa estar com o time titular aqui. Para eu saber se ele vai ser titular, eu tenho que clicar aqui. Se score e A. Esse se score e A aqui. Por isso que eu gosto de utilizar essa ferramenta. Ele mostra a escalação. Opa. Ele mostra a escalação. Não adianta de nada. Agora não vai aparecer nada, né? Porque... Opa, peraí. Deixa eu pausar aqui. Beleza. Estava no outro dia aqui, né? Estava no dia 27 ainda que eu estou gravando. Ó. Eu preciso ir lá no C-score e A. E aí ele me mostra a escalação. E eu preciso confirmar que esses jogadores são titulares. Principalmente esses caras aqui. Os caras que resolvem, né? Se for time reserva, eu tenho que cancelar essa minha aposta. Na verdade, essa aposta só tem que ser feita depois que é confirmada a titularidade aqui dos caras, né? Eu só estou fazendo isso porque eu estou gravando. Eu preciso gravar com o tempo antes. Se por acaso eu ver que é reserva, que eu acredito que não vai ser, mas se por acaso for reserva, eu vou cancelar essa minha aposta aqui. Vou ficar com centavos aqui, né? Talvez até com lucro, dependendo. E vou postar no meu Instagram, arroba valida trader. E aí eu falo para a galera, ó. Os caras reserva, cancela, porque não tem lógica. A análise foi feita com o time titular e hoje é reserva. Então, faz sentido esse estudo para o time reserva. Provavelmente vai vir um red aí. Beleza? Então é isso aí. E vamos que vamos. Amanhã tem mais vídeo às 18 horas. É nóis!